O que é esse que está lá fora, num estrangeiro? O que é? O marido da perpétua rabelhoca? Sim, é, sim. Olha, vá ser pai. A mulher dele está grávida, olha lá para aí, de 7 meses, e agora tem que lhe dar uma prenda. É o que é? Está grávida de 7 meses, até há quanto tempo é que ele não mete cá os pés? Oi, desde que abalou daqui de lá para fora, nunca mais cá veio, e já vai fazer o que? Bem, uns 2 anos. Ai sim, a tia quer lhe comprar uma prenda, sabe o que é que o vossinho se lhe vai comprar aí? O que é? Olha, não venha cá com essas coisas caras, que não tem dinheiro. Compro um par de embolas, um par de embolas que ele fica satisfeito. Então, o vossinho se está parvado, até você acha que eu tenho essas confianças, pode ser uma coisa dessas ao homem, então vou lhe comprar um par de embolas, amor de quem? Até para lhe enfiar nos cornos. Até a mulher está grávida de 7 meses, ele há 2 anos, não põe cá os pés, deixa o guiado ver-te antes de abalar, não. Ó, se você é grande maldizente que está aí, é que é mesmo maldizente, vê maldade dentro de tudo. Olhe, lá por você não tem moço, não quer dizer que os outros não podem ter, nem, olhe, já não sabe mais nada, aqui já não lhe conto mais nada, maldizente. Só lhe diga aquilo que vejam, e passa por ele na reunida, olhe. Olhe. Agora vou precisar do vosso apoio para este referão, que é muito simples, e que é só... e se algum dia há vida de correr mal, cornos a todos, cornos a todos, não esmoreças que isso é o mais natural. Cornos a todos, cornos a todos, tu não te esqueças que tu vives em Portugal, e aqui cornos a todos, cornos a todos, e estas coitas quando correm mal, nunca se sabe nenhum, e aqui cornos a todos. Mas quero ouvir isso. Môôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô